Por que você acha que antigamente a galera não gostava de compartilhar a técnica? Porque, cara, era um... O primeiro tatuador do Brasil se chamou Luke, falecido já. Ele era, acho que dinamarquês, e ele veio pro Porto de Santos. E ele se estabeleceu lá, né? Quando apareceu um outro, que foi o segundo tatuador do Brasil, chamado Boris, que hoje ele está, se eu não me engano, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, algum lugar assim, o Luke tocou ele de São Paulo e falou, ó, que esse estado é meu, vai embora. E era mais ou menos assim nessa época, era mais bruto o negócio. Não tinha muito esse negócio, ninguém queria um perto do outro, não. Então existiam tatuadores no Brasil, mas um era muito distante do outro, né? E eram meio que, assim, meio rivais, assim, não tinha muita amizade, não. Eu mesmo, quando eu comecei, eu ficava indo nos estúdios de tatu, né? E era expulso, os caras me expulsavam. Os caras me tocavam do estúdio, porque eu chegava, vai tatuar? Não, 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 só tô olhando, como é que você faz isso? Fora. Me tocavam, mandavam embora. Porque, que nem eu te falei, a informação era difícil e eles não queriam concorrente. Hoje tá uma bagunça, viu? Hoje tá uma bagunça. Mas hoje em dia você vê a galera mais parceira de ensinar. Hoje, cara, você abriu na internet, abriu no YouTube e você tem vídeo aula de tatuagem ensinando tudo errado, né? Porque, por exemplo, eu vejo o meu primo. Meu primo, ele tá, ele começou num segmento, eu não sei se isso daí é uma coisa comum. Ele só faz anime. Só faz anime, essa parada dele e tal, ele curte fazer anime e tal. E aí, vários caras que são animes repostam a tatuagem dele. Hoje em dia... Tipo, tem aquela moral interna ali do grupo, né? Não, agora você tem... Eu tenho grandes amigos tatuadores, né? Ao longo dos anos a gente vai fazendo muita amizade, assim. Mas sobre essa fragmentação de estilos, antigamente o tatuador tinha que fazer de tudo, né? Eu era obrigado a fazer realismo, tribal, new school, old school, tradicional. Você tinha que fazer de tudo. Porque eu era um tatuador que tinha que saber. Não tem jeito. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara se especializa. Hoje em dia o cara se especializa. Hoje em dia o cara se especializa. Hoje em dia o cara se especializa.